Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora naquele combo desse hoje gostosinho Brasil, bora! Bora começar com o Dima e D2 que hoje postou o seu livramento com Diva, gente. Pois é, disse ela que tinha algumas coisas pra pegar na cidade dela da Shen que chegou. Mas ela conversando com a prima lá na escola onde as crianças estudam, a prima iria pegar para ela. Mas a Aninha falou que tinha coisa dela também. Então a D resolveu ela mesma ir buscar porque era muita coisa pra prima trazer, gente. Ela resolveu ir com Lucilda, mas Lucilda está dó dózinha, pegou o resfriado e estava molinha. Então a Diva se propôs a ir com ela e foram as duas de moto para a cidade buscar um monte de pacote. Gente, já começa errado aí, é muita irresponsabilidade, não é mesmo? Diz ela que pegaram as secolas, uma cuba na mochila, as outras não. Ainda passaram no mercadinho de comprar algumas coisas e foram embora, gente. Chegando na ladeira, diz ela que subiu de marcha 2 e lá no alto foi colocar na 1, gente. Quando ela vai trocar de marcha, a moto empinou, Diva caiu de joelho no chão e a D ficou de pé, gente. Pois é, diz ela que foi um livramento que ela não entendeu o que aconteceu e a moto girou e caiu. Mas também não teve um arranhão na moto, diz ela que ficou bem e a Diva caiu de joelho. Diva está dolorida, mas está todo mundo bem, graças a Deus. Diz ela que não entende como isso tudo aconteceu e que Deus é muito bom com ela e também foi bom com a Diva. Pois elas saíram ilesas. Diva ainda está dolorida, a Diva quis levá-la ao hospital, mas a Diva falou que não precisa, que ela consegue fazer suas coisas, gente. Pois é, e depois do livramento, a Diva veio falar do prejuízo de mais de 600 telhas quebradas, gente. Pois é, diz ela que o cara não quer devolver as telhas, falou que vai devolver 200 e pouca e ela quer todas as telhas. Ela comprou 4 mil e quer as 4 mil, mas o cara da loja não quer dar isso tudo e ela ainda tem que levar o transporte lá para poder trazer as telhas. Pois é, gente. Ela disse que o barato saiu caro. Ela pesquisou e foi na mais barata e olha o que aconteceu. Ela está desesperada, não sabe o que fazer e pediu ajuda para os inscritos. Aí os inscritos servem, não é mesmo? Pois é, gente. Uma coisa que eu te falo, você realmente tem direito se quebrou no transporte. Pois é, corra atrás do seu direito. Se ele não quiser dar, tira a foto das telhas, faz um BO, entra com o processo judicial, faz alguma coisa. Pois direito, realmente, você tem porque quebraram no caminho, né, gente? Pois é, diz ela que está com a cabeça quente, ficando joitinha, já ligou para anilzinho, papagaio e periguito para resolver essa situação que realmente é um tremendo prejuízo. E esse cara está agindo de má fé. Corra atrás dos seus direitos, tia. E bora finalizar com a Oxe Master, a Oxe Menina, que as minhas truquinhas me mandaram os istros, me falaram do último vídeo, onde ela mudou direto, dizendo que o sítio não é cenário, não. Ela só quer uma casa para descansar junto com a família, mas ela não comprou para fazer de cenário. Aham, sei. Desde que você comprou, a única coisa que sabe é gravar, 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 gravar e detonar o sítio, tirando tudo que ele produz. Pois é, gente. E não é cenário. Imagine se fosse. Não é mesmo, Brasil. Mas o que chamou atenção e foi até engraçado foi lá no Instagram, gente. Pois é. A Lu falou, respondeu, né, a uma seguidora. Se ela pretende, eu acho que, fazer outra faculdade, coisa assim, né? Ela falou que já está fazendo duas pós e está fazendo inglês. Sim, gente. Ela é pós-graduada e agora vai ser bilingue, sendo que ela nem sabe falar a nossa língua. Direito, como uma pessoa que aprendeu outra língua sem saber a nossa, Brasil. Me diz aí. Me diz aí. Só no lindo mundo das hostes, não é mesmo? Mas não para por aí, não. Foi perguntado se ela iria para a festa da sua cidade. Ela, revoltada da vida, falou que não vai. Porque já tem quatro anos que ela filma a festa e até agora não foi reconhecida. E como pagamento, ela não vai dar sua presença mais para a sua cidade. Pois ela não conseguiu o que queria ser reconhecida aonde mora. Pois é, gente. Até parece que alguém vai sentir alguma falta dela, não é mesmo? E ela se acha muito, gente. Pois é. Ela quer a todo custo ficar famosa na marra. Ela quer que o povo reconheça ela na marra. Não é assim não, filha. Tudo acontece naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Então, você vai continuar com essa dor de cotovelo. Pois é. Porque ela disse que os vídeos dela sobre a festa dão muita visibilidade. Mas até agora, ninguém a reconheceu. Então, ela não vai mais. Problema é seu. Ninguém está nem aí se tu vai. Ou deixa de ir. Porque não vai fazer diferença na vida de ninguém que vai na festa, gente. Menos é mais para que está feio, né? Para de tanta soberba, menina. Pois é. Passada e engomada. Então, é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E aí E aí